E o trovão do mar, cerqueu do bem Sobre a tempestade eu voarei Sobre a raça do sul, não peguei Descansarei, morre sempre Minha alma está Segura em si Aos naves, vem É isto que eu sou Se o trovão do mar, cerqueu do bem Sobre a tempestade eu voarei Sobre a raça do sul, não peguei Rescansarei, morre sempre Se o trovão do mar, cerqueu do bem Sobre a raça do sul, não peguei 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 Sobre a tempestade eu voarei Sobre a raça do sul, não peguei 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 Sobre a raça do sul, não peguei